Dá tempo aqui, meu diretor. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e pro meu marido, Daniel Dias. Me chamo Adriele, sou de Tambacuri. Adriele de Tambacuri. Um beijo pra você. Um beijo no maridão. Daniel. Alô, Daniel. Tamo junto, Daniel. Próxima. Ó, o Valby foi trabalhar na ilha? O Valby foi trabalhar na ilha? A ilha maldita? Olha como chama lá? Maldita não, rapaz. Maldiva. Hein? Ó, rapaz que passa mensagem. Não passou mensagem. Acabei de mostrar um emprego de 70 mil. Diz que é só pra nadar, comer. O rapaz pra mim, ele me abandonou. É, tadinho. Não é culpa dele não, né? Não é culpa dele não, é porque tá na hora do apresentador ir embora. Tá certo, Valby. Imaginei que você tivesse ido atrás desse emprego, tá? É... 70 mil só pra postar na rede social. Ah, vem comigo aqui. Eu não aguento não. É só o balan geral, né? É alegria demais. Olha, vem comigo aqui, chegou a orbital, tá? Não é compared to nem compragem. E aí, assim, tem unsassed?